Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Tec, tudo de novo, beleza? Então galera, hoje eu vou trazendo pra vocês aí, o link tá na descrição, este é o novo PESO 2017, a versão Lite, pra você que quer ter ele em seu smartphone. Então, se você quiser, dê aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal, se você gostou, e tá aí, vocês podem baixar o APK e a UBB e instalar no seu smartphone, beleza galerinha? Falou! E aí 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 Obrigado.